Em relação ao estresse, baixa reserva ovariana, hormônios alterados, poderiam ocasionar a infertilidade? As situações de estresse, quando é estresse crônico, ele realmente teu corpo sente que você está usando essa energia para outra coisa, que você está com algum perigo constante. Nosso corpo, ele evoluiu milhares de anos. Então, onde as preocupações eram de sobrevivência? Hoje, a gente mudou nosso ambiente, nós podemos ter preocupações até de relacionamento com minha mãe, com meu pai, tudo isso que vai consumir tua energia e ele vai fazer toda uma cadeia de respostas que te tira do natural, daquele equilíbrio que teu corpo tem, para ter um bom momento, para ter uma boa ovulação. Então, quando o estresse é crônico e excessivo, ele sim pode alterar. Existe isso, até pode produzir milhares de doenças. Aquelas doenças que você diz, estou perdendo cabelo, está aparecendo manchas, estou com uma doença autoimune. Qual que foi o gatilho? Foi esse estresse crônico ou aqueles efeitos importantes do estresse. Mas, pequenos níveis de estresse isolados, eles em geral não produzem infertilidade. Mas, pequenos níveis de estresse isolados, eles em geral não produzem uma doença. Mas, pequenos níveis de estresse isolados, eles em geral não produzem uma doença.